Música Aqui do meu lado, Silvano Alves, três vezes campeão mundial da PBR, uma das estrelas e uma lenda aqui da PBR. Silvano, como é que você está vendo esse início de temporada? Ah, hoje é o começo da temporada, primeiro evento do ano. Estou muito feliz que eu estou, o primeiro ano que eu estou 100% agora depois da minha confusão. Estou, não parei nos meus dois torres, os dois primeiros dias, me caí, mas sai parte, só o primeiro evento. Amanhã tem uma chance ainda, Deus quiser, quero fazer uma montaria boa amanhã. Mas estou muito feliz, estou com saúde, primeiro evento do ano, tem muita água para rolar ainda, mas estou feliz. Deus abençoe que eu faça um bom ano, que faça boas apresentações e não se machuque, é o mais importante. Bom, feliz estamos nós de ter você como três vezes campeão mundial. Você realmente é um exemplo para muita gente, é um exemplo de determinação, você não desiste. A gente sabe que às vezes tem um relógio ali, também não ajuda muito, a pressão. Você acha que pelo fato de você ter vencido esse campeonato já três vezes, ser um dos destaques do mundo, os melhores atletas do mundo, tem um peso na hora que você entra na arena? Ah, eu acho que sim, um pouco tem, sabe? Sim, porque graças a Deus, Deus proporcionou esse mérito e estou muito feliz com isso. E queira, queira ou não queira, eles sentem estrangeiros de outro país, chega nessa hora, a gente por ter construído uma história aqui dentro, eles pegam um pouquinho no pé, mas não podem deixar abalar, tem que fazer acontecer, tranquilidade, foco e fé em primeiro lugar. Mas, se Deus quiser, era tudo certo. Mas eu quero que você saiba que a gente aqui de fora, a gente vê você e a gente entende essa questão, que às vezes você fica meio bravo com os juízes, você fica meio bravo, colocam você num relógio que você não deveria ter colocado, a pontuação às vezes não é o que você merece, mas eu quero dizer que você é nossa estrela, que a gente tem muito orgulho de você e que você já fez carreira, você já é um dos melhores atletas do mundo. Então, a gente te entende nesse ponto, mas eu quero dizer que eu acho que o Silvano, ele se cobra mais do que ele deveria. Mas, Silvano, parabéns, parabéns pela sua carreira. E hoje, qual que é o maior desafio que você encontra aqui? Qual é o touro que você gostaria de montar e que seria um desafio para a sua carreira? Obrigado pelas palavras, só tenho que agradecer a todos os meus fãs, meus patrocinadores, minha família, toda a FBR, de outras pessoas que me apoiam, que estão indo comigo a Deus em primeiro lugar. E, como diz, faz parte da carreira da gente, a gente fica bravo, mas porque a gente guarda as coisas certas, o que é certo é certo, entendeu? E a gente tem que agradecer a Deus que está com saúde, está bom, e Deus sabe o que faz na vida da gente. A gente tem muito soro, a gente quer montar, entendeu? O meu maior objetivo, eu acho que é o meu sonho, é de ganhar a mão uma vez. E acho que eu sou capaz disso, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos correr e entrar. Você tem talento, tem determinação, tem garra, a gente tem certeza que você vai ser não só mais uma vez, mas vai ser mais vezes campeão mundial. Vai fazer tantas montarias quanto o Guilherme Marquis, e vai continuar sendo a nossa estrela aqui. E eu quero avisar a todos que o Silvano vai receber um prêmio aqui em Nova York, Notáveis USA, e para ele receber o prêmio ainda melhor do Texas, só votar nos Notáveis USA aqui, para Silvano Alves. Obrigada, Silvano, e parabéns. Obrigado a todos aí, vamos aí, torcendo por nós aí, faz a sua votação, escolhe o seu, seja o seu fã, seu competidor, e vamos aí, estamos na disputa. Se Deus quiser, era tudo certo para todos nós. Um abraço e obrigado pelos fãs aí, que assistem a gente aí, obrigado a você que sempre está acompanhando os eventos da PBR, ponhando as pessoas em dia nas redes sociais, nos esportes, e obrigado a todos aí, meus fãs, meus participadores, valeu, galera. Obrigada, obrigada, Silvano. Silvano Alves! Vamos ver agora, agora, o nome do Diabassal. Um talento de 31 anos, um dos atletas mais ricos que jamais competem em esportes do estilo de vida brasileira. 20 segundos over five, trying to get this one the way he wants it. It's full of running, I don't know if that play ever happens. Oh, he's got a rock and roll, he's down to 11 seconds. That ball's gonna get up. Here we go, 3, 2, 1, 9, He's enjoyable. $6 million in career earnings And 3 PBR World Championship titles. Ladies and gentlemen, from Sao Paulo, Brazil, This is Silvano Alves! 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 Reset! E re-do it! And the 31-year-old last year a very frustrating long season for Alves Ele não teve o tipo Silvano Alves de novo ano passado. No, e Alves é um cara que, você sabe, que nós estamos acostumbrados e estamos acostumbrados. Um cara com esse tipo de talento. Ele é um velho. Um grande estilo de talento. Um cara que não foi para o seu carreiro, que era impossível de ficar no ground. Há uma série de habilidades São João de López. Está indo para o seu carreiro. Há uma série de habilidades com o seu carreiro. Uma série de habilidades. Um grande estilo de beleza. Um segundo Мы vai parar de baixo. Um grande estilo de beleza. Um segundo número até 7 ou 6. Vamos para a sair daqui. Matemass.comaeue. O quê? . 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 .-741, and this is automatically under review. They are automatically taking a look at this right now. Você tem que saber, eu acho que o clock talvez tenha, talvez tenha tido um pouco mais tarde e ele estava em em posição que ele estava. Ele não tem que forneça o juiz aqui, mas algumas coisas para o começo, ele toucha com o freio de um lado, ele está começando a partir de do jogo. Olha aqui, que foi um dos primeiros que eles estão olhando para ver se o que o freio estão começando, você pode tocar e ter o ponto de vir. Olha lá em cima Foi lá para o lado, eles disseram que não tinha sido um 1-4 no parqueiro. E aí Não, 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 não.